Olá, olá, eu me chamo Débora, sejam bem-vindos ao canal, deixa joinha nesse vídeo e já se inscreva no canal, tá bom? Hoje eu tô aqui através do meu celular no Pixel Lab pra compartilhar com vocês como colocar caracteres especiais nos seus textos, tá? Esses caracteres podem ser chamados também como glifos, tá bom, pessoal? Nós vamos fazer isso agora através do celular no Pixel Lab que você pode baixar gratuitamente no seu celular, tá bom? Aqui é a telinha inicial do Pixel Lab, tá? E eu vou começar deslizando por esse menu aqui na parte de baixo e vou deixar ele branquinho. Vou até o final aqui, vou alterar a cor dele para branco. Depois que eu fiz isso eu vou inserir um texto, eu posso clicar aqui no sinalzinho de mais e clicar em texto ou posso clicar aqui embaixo no azinho e clicar no maisinho aqui pra inserir esse texto, tá bom? Não tanto faz. Eu vou esticar um pouquinho essa caixa de texto, vou dar dois toques sobre ela e vou apagar o que tá escrito e vou colocar o meu nome. Vou dar um ok lá em cima nessa janelinha. Depois eu vou inserir mais uma caixa de texto, vou colocar o meu nome agora minúsculo. Aqui, prontinho, né? Estou com meus dois textos, então. E agora que eu já tenho o texto, esse menu aqui embaixo ele muda um pouquinho. Quando eu seleciono a página some algumas opções, mas quando eu seleciono o texto volta a aparecer, tá bom? Então, nesse menu eu vou deslizar um pouquinho aqui pro lado e vou encontrar a opção AB. Essa função aqui, fonte. Bom, vou clicar nesta opção e nessa listagem aqui eu consigo observar algumas fontes que tem no aplicativo de forma padrão já, tá bom? E tenho aqui do lado essa opção minhas fontes. Eu tenho aqui duas fontes adicionadas, eu baixei essas fontes e trouxe aqui pro Pixel Lab, tá bom, pessoal? Como que eu faço isso? Eu posso clicar ou no maizinho que tem o desenho da pastinha ou no maizinho que tem o T do texto, tá? Então, eu clico nessa opção, localizo dentro do meu dispositivo onde estão baixadas essas fontes, tá bom? E eu posso selecionar elas, eu posso tocar sobre elas, selecionar e clicar nessa opção aqui, ó, selecionar. Quando eu faço isso, ele traz a minha fonte que estava no download dentro do aplicativo do Pixel Lab, tá bom? Então, eu vou fazer isso com todas as fontes, já que eu tenho aqui disponível pra nós testarmos, né? Posso selecionar uma por uma e depois eu clico aqui em cima no selecionar. Quando eu faço isso, tudo que eu selecionei vem pra dentro do aplicativo, tá bom? E agora eu posso selecionar uma fonte que vai me dar a possibilidade de colocar alguns elementos especiais nela. Eu vou escolher essa fonte aqui pra gente testar, tá bom? Então, eu seleciono ela, já observa aqui em cima que o meu texto já mudou pra essa fonte, mas não aceitou o acento da letra E, tá? Então, eu vou clicar em OK. Vou dar dois toques sobre esse texto, vai ativar a caixinha de seleção dele, né, pra você editar. Eu vou colocar aqui, ó, vou começar pelo parênteses, vou colocar o parênteses aqui pra ver se ele ativa algum glifo e vou clicar em OK. Quando eu faço isso, já aparece aqui no meu texto as asinhas da borboleta, né? Só que a letra E, ela tá aqui desconfigurada, tá bom? Eu tenho duas opções, ou eu tiro essa letra E e coloco um acento separado, ou eu vou buscar no mapa de caracteres uma letra E com um acentinho, tá bom? E dessa maneira, eu consigo inserir um glifo que vai deixar a minha letra mais charmosa dentro desse estilo de fonte que eu escolhi, tá bom? Agora, vamos pro nome de cima. Vou fazer da mesma maneira, vou selecionar esse nome, eu clico, opa, seleciono o nome, eu deslizo aqui pelo menu, vou até a opção fonte AB, né? Clico nela e eu vou utilizar as minhas fontes, tá bom? Então, eu clico nas minhas fontes, vou pegar a fonte, essa fonte aqui, não sei o nome, pessoal, mas depois eu vou deixar pra vocês consultarem. Vamos clicar nela, eu acho que é o Nádio, mas eu nem vou me arriscar a ficar pronunciando o nome. Eu acho que é isso, clica em OK e eu vou clicar na caixinha de texto, né? Eu vou tentar pelo parêntese também, ou pelo colchete aqui, né? Vamos dar um OK pra ver se aparece alguma coisa. Aparece, tá? Então, o colchete aparece alguma coisinha, se eu quiser colocar no início também, eu coloco o colchete aberto, depois no final fechando, né? E clico em OK, ele já cria aqui pra nós um texto já todo desenhado. Eu vou digitar a chave pra ver se ele abre alguma coisa. Então, eu vou primeiro por esses símbolos, né? A chave é essa daqui e eu fecho a chave aqui. Clica em OK. Você consegue também inserir um glifo, que seria esse caractere especial, que não contém na fonte normal, mas eu preciso ativar ele de alguma forma por meio de um atalho, tá bom? E eu posso também colocar outras opções de fonte aqui, né, pessoal? É só voltar aqui na fonte, eu tenho diversas fontes, né? Eu posso escolher o I Love Glitter, que é uma fonte bonitinha também. Aqui a chave, no caso do I Love Glitter não funcionou, vou dar dois toques, vou trocar pro colchete, né? Vou apagar aqui, ou parênteses também, né? Já vou colocar um parênteses aqui, vamos ver qual funciona. O que funcionou aqui foi o colchete. Então, eu tiro o parênteses e coloco outro colchete aqui, né? A escrita do texto dentro dos dois colchetes. Clico em OK, meu texto tá muito grande, eu amplio ele aqui pro lado, então a fonte I Love Glitter consigo também ativar alguns caracteres especiais utilizando alguns símbolos do teclado do meu celular, tá bom? E vou colocar aqui o símbolo da barra, tá bom? Essa barrinha reta mesmo, não é a barrinha torta não, tá? Então, eu clico em OK também, ele consegue ativar outro glifo pra mim, esse de coraçãozinho, que é uma belezinha. Eu tenho esse daqui, pessoal, e tem mais um também, ó. Vou clicar nesse texto aqui, eu vou colocar um underline. Underline é esse traçado aqui, que é mais próximo da linha do texto, né? Mais na base do texto. Eu clico em OK, ele coloca com um coraçãozinho vazadinho. Então, isso que nós chamamos de caracteres especiais, que estão aparentemente ocultos dentro da tipografia daquela fonte, tá bom? Ou vocês podem chamar de glifo também, que vocês vão conseguir pesquisar através do Google dessa maneira, chamando por glifo ou caracteres especiais ou letras tipo type, tá? Podem pesquisar dessa maneira. E assim por diante, né, pessoal? Eu baixei de propósito aqui algumas fontes que eu sei que tem glifos, tá? Eu sei que contém esses caracteres especiais. Uma fonte aqui que tem bastantes caracteres, essa é a Yes aqui, ó. Vamos selecionar ela. Eu vou ativar aqui com um colchete no início, vou colocar um asterisco no final, e clico em OK, ele ativa os símbolos diferentes aí. Não precisa ser um igual no começo e no fim, não, pra ativar, tá? Aqui no lugar do colchete eu posso colocar outro asterisco também, ele vai ativar, né? Esse primeiro desenho que eu tenho aqui é da letra D, né? Vou até deixá-la minúscula pra gente ver. Aquela minúscula aqui, ó. Então, aquele primeiro desenho é da letra D mesmo. Eu posso vir trocando essas opções aqui, ó. Vamos colocar uma chave agora pra ver como é que... E coloca outro símbolo pra nós. Então, isso são os glifos. É assim que você insere nas suas fontes, com base nos caracteres de assento, colchete, chave, underline, tracinho, barra, né? Assim que você ativa, mas tem que ser fontes específicas que aceitem essa ativação de glifos através do símbolo do seu teclado, tá bom? Pra isso, você precisa baixar a sua fonte e olhar na tabelinha dela quais são os atalhos que ela tem pra ativar esse tipo de função aqui de glifos, tá bom? Então, todas essas aqui, ou pelo menos a maioria que estão aqui na minha galeria, elas ativam um tipo de glifo, tá? Porque todas essas fontes aqui, elas são favoráveis a você que está utilizando o celular. Abre no computador também, tá? Só que pra quem está no celular, como o sistema de ativação é através de símbolos, né? Vamos colocar uma barra, não sei se vai abrir. É através de símbolo. Pra nós que estamos desenvolvendo essa arte no celular, é melhor, tá bom? Eu vou deixar uma listagem pra vocês de fontes que eu acredito que vão funcionar aí pra vocês também dentro do Pixel Lab, tá bom, pessoal? Qualquer dúvida, vocês podem colocar também através dos comentários, tá? Eu vou deixar um videozinho pra vocês darem uma olhadinha de como baixar fonte, extrair essas fontes, tudo através do seu celular. É só você clicar no cardzinho aqui pra acompanhar, tá bom? Já se inscreve no canal, deixa joinha nesse vídeo, ative o sininho das notificações pra você ser avisado sempre que eu postar um vídeo novo. E até o próximo episódio. Beijo, galera. Valeu. Tchau, tchau.